A Polícia Civil do Paraná concluiu as investigações sobre o acidente com a carreta e a van que matou nove pessoas. Sete atletas da equipe gaúcha de remo, o técnico e o motorista da van. Este fato que aconteceu na BR-376, uma tragédia, né? Duas pessoas foram indiciadas, cesse a atualização e ao vivo a gente fala agora com o Felipe Bambassi, que ele tem os detalhes pra gente. Felipe? Motorista e também o dono da carreta foram indiciados pela Polícia Civil do Paraná. Ambos devem responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, em artigos distintos da lei. Sendo o motorista, pela direção do veículo automotor, podendo responder a uma pena de dois a quatro anos de reclusão, além disso a perda da carteira de habilitação. Vale dizer que este motorista, ele já tinha, estava na carreta, que apresentou problemas durante o trajeto, antes mesmo do dia em que aconteceu a tragédia. Um dia antes, Sabrina, a carreta foi flagrada tendo problemas mecânicos. E na sequência, no dia em que acontece o acidente, há de novo uma parada por parte do motorista da carreta na praça de pedágio. Ele recebe o auxílio de um mecânico e segue viagem. E durante uma hora e meia, ele vai viajando pela BR-376, até a carreta apresentar os problemas. Segundo ele, ele não conseguiu acionar o sistema de freios, nem o freio motor. E há o acidente, a batida contra a van no dia 20 de outubro, num domingo. A carreta chega a cair, inclusive, em cima da van. E há apenas um sobrevivente da equipe de remo de pelotas, que viajou a São Paulo para participar do campeonato brasileiro de remo, conquistando sete medalhas, retornava para a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, todos muito felizes e contentes com as conquistas, mas, infelizmente, acabam se envolvendo nesse acidente. A polícia civil escutou o motorista da carreta. Esse foi o relato dele de que houve um problema no sistema de freios. E agora a gente aguarda um posicionamento da defesa do motorista e do dono da carreta sobre esse indiciamento. A partir de agora, Sabrina, com esse indiciamento, a polícia civil vai continuar ali fazendo o inquérito policial, avançando com essa investigação, procurando mais elementos para poder deixar esse inquérito mais robusto, para enviá-lo ao Ministério Público. O Ministério Público vai analisar o inquérito e pode denunciar o motorista e o dono da carreta. Se há a denúncia, esse inquérito se torna, então, essa denúncia e vai em direção à Justiça. A Justiça pode aceitar ou não a denúncia, tornando motorista e dono da carreta réus no processo. Vamos continuar acompanhando. É só o começo dessa fase. O indiciamento é só uma parte desse processo. E conforme as informações forem chegando, a gente retorna no balanço geral, Sabrina. Tá certo. Obrigada, Felipe, pelas atualizações sobre essa tragédia, infelizmente, na BR-376.